Meu destino E a gente escondido Nunca vou te deixar Toda vez que eu vou te amar Eu descubro mais segredos O seu corpo é feito mar Uma onda de desejo Onda vai, onda vem Amar não mata ninguém Onda vai, onda vem Vou mergulhar com o meu bem Onda vai, onda vem Amar não mata ninguém Onda vai, onda vem Vou mergulhar com o meu bem No delírio da paixão Eu me esqueço do perigo E nem me entrego à emoção Eu quero ser feliz contigo Onda vai, onda vem Amar não mata ninguém Onda vai, onda vem Vou mergulhar com o meu bem Onda vai, onda vem Amar não mata ninguém Onda vai, onda vem Vou mergulhar com o meu bem Meu destino é andar por aí Encontrar com você Pra viver esse louco amor Cada dia um novo lugar E a gente escondido Nunca vou te deixar Toda vez que eu vou te amar Eu descubro mais segredos O seu corpo é feito mar Uma onda de desejo Onda vai, onda vem Amar não mata ninguém Onda vai, onda vem Vou mergulhar com o meu bem Onda vai, onda vem Amar não mata ninguém Onda vai, onda vem Vou mergulhar com o meu bem Onda vai, onda vem Amar não mata ninguém Onda vai, onda vem Vou mergulhar com o meu bem Onda vai, onda vem Amar não mata ninguém Onda vai, onda vem Vou mergulhar com meu bem